Olá, eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. Eu sou a Laurinda da Costa Soares e da Universidade Nacional Timor-Lorosay-Dini. ambiente de faculdade, não? Estrutura de faculdade. Viva estudante Wendel! Viva! Viva estudante Wendel! Viva! Viva estudante Wendel! Viva! Viva estudante Wendel! Viva estudante Wendel! Praça acadêmica de 2003, também a minha posição é ser firme, para ouvir a minha informação, eu ser firme para você, contra o sistema de ato, para ser vítima, estudante, para ser vítima. Essa é a maneira que eu faço um uso, a estrutura do ENT, na faculdade da velha, a minha senhora será, não estudante será, estudante foi em Sira, se a minha tênis, a minha processa ter lei, não a minha ser lorado para o parlamento, para resolver, e a tempo ter mãe. Eu tenho uma caminha posição, para ouvir minha. E, na faculdade, isso manda. É uma coisa que as pessoas que às mãos são da para lhes, quando a gente faz qualquer coisa, para poder com os projetos e vistas e vistas para fazer isso. Um ano passado, você deve ter um saúne com o poder com o treinamento, para chegar aqui, para ir para o outro lado desse, para ir para a minha vida. Obrigado, colega estudante Fonseira. 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 Obrigado, colega. Obrigado, colega. Obrigado, colega. Obrigado. Obrigado. Obrigado, colega. Obrigado, colega estudante Fonseira. Obrigado, colega. Obrigado, colega. Obrigado, colega estudante Fonseira. Obrigado, colega. Obrigado, colega. Obrigado, colega. Obrigado, colega estudante Fonseira. A CIDADE NO BRASIL